É, é isso aí, meu coração é bom! Sem forma de chegar, vou ver que te adora, eu sou mais um maré Mas se você achar que eu estou derrotado, sabe é que aqui eu estou jogando os dados Porque o tempo, o tempo não para, eu fico na boca Dias sim, dias não, eu vou sobreviver o celular Da caridade, de quem deve estar A capa em cima tá cheia de ravens, tuas ideias não correspondem os fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, eu tentei o passado, eu vejo o centro de grandes unidades O tempo não para 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 Te chamo de ladrão, de bicha maconheiro Não para 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 Não para